Olá, bom dia! Estamos de volta com De Tudo Um Pouco e agora, Brinca da Alma. Maravilha! Oh, semana abençoada! Segunda-feira maravilhosa que o Senhor já fez pra nós. E nesse dia nós queremos te abençoar, ministrar sobre a sua vida, bênção sem medidas. Que você seja cheio da graça dEle e que essa palavra que vai ser ministrada hoje, ela seja direcionada ao seu coração e que você seja ricamente abençoado, você e toda a sua casa, viu? Deus te abençoe. Olá, bom dia! Sim, esse dia é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e a sua bondade, ela dura para todos sempre. Ele é tão bom que trouxe, sabe, nos trouxe aqui para que você possa receber dEle uma palavra mais uma vez para trazer uma transformação ao seu coração. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai te falar muito. e para isso eu te convido também a você trazer assim no seu coração aqueles que você ama, que quer ouvir essa palavra, liga agora para eles e agora prepara o seu coração e essa palavra vai cair em boa terra. Eu sei que o seu coração já está preparado para receber essa palavra. Desde já eu já te abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém! Glória a Deus! Maravilha! E nosso número, nosso WhatsApp já está disponível para que você entre em contato conosco, envie sua mensagem de texto, seu pedido de oração, para que possamos orar por você e que você participe aqui conosco, viu? Nosso número é 319-8477-3303. Repetindo, 98477-3303. Nós já estamos, o telefone já está disponível para que você envie sua mensagem. Participe ao vivo conosco, viu? Deus te abençoe. Amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! E o nosso tema hoje é abençoadíssimo! Muito, viu? Sem demora nós vamos falar com cada um a unidade do corpo de Cristo. Oh, glória! Glória a Deus! 2 Coríntios 13,13. Eu convido você a ler comigo. Essa passagem está dizendo, na verdade, é a bênção, né? E está dizendo assim, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que maravilha! Aleluia! O que é comunhão? Comunhão, ela significa coinomimia? Coinomimia! Ah, obrigada! Significa participação, participar de algo indivisível. Podemos entender comunhão como unidade. Amém! Isso mesmo, nós possamos ser unidos, ter aquela unidade, ter a mesma linguagem, ter o mesmo pensamento, ter a mesma fé. E quando nós encontramos aqueles que têm essa mesma linguagem em nós, é uma alegria. Sabe aquele encontro que a gente não quer nem parar de falar, de contar as ricas e gloriosas bênçãos? Isso é unidade. É contar as boas novas e nós estamos trazendo as boas novas. E falar mais da unidade, pois é ter algo em comum e mesmo que ter unidade na igreja. Atos 2, 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É maravilhoso! E perseveravam na doutrina, também lá em Atos 2, 42, diz que eles perseveraram na doutrina. Dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, quando eles se reuniam, eles repartiam o que tinham. E estavam tudo em comum, acordo. É maravilhoso! Eles até vendiam os seus, aquilo, suas casas, seus sítios, tudo aqueles que pertenciam e repartiam com os que não tinham nada. Eles estavam ali em plena comunhão. Nas orações, no amor, multo uns com os outros. Ah, como é maravilhoso vermos como que eles andavam. E assim arde no meu coração hoje que nós também possamos também, com o exemplo daquela igreja primitiva, fazermos o mesmo. Repartir uns com os outros, amar uns aos outros. A unidade existe ou acontece quando? E somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja ou o seu viver diário. A unidade se externa a partir da vivência, dos mandamentos, de reciprocidade, ou seja, uns com os outros. E para isso nós temos alguns exemplos. E aí, pastor? Sim. E quando você fala a respeito de comunhão, nós vemos família, né? É a família de Deus se unindo, é a família de Deus se aproximando, se relacionando. Quantas pessoas não têm uma família e chegam até o Senhor e com aquela esperança de ter uma nova família, que é o que o Senhor faz, né? Ele faz lá do solitário habitar em família. E essa família de Deus, ela precisa viver essa unidade verdadeiramente. É verdade. Nós precisamos falar da unidade, mas de uma maneira bem prática. Eu posso falar dela de uma maneira que muitas vezes é fantasiosa. Mas o que tem acontecido no meio do povo de Deus a ponto das pessoas não se sentirem em família? O que tem havido no meio de nós que tem nos afastado das pessoas? Aquelas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Muitas vezes uma pessoa se aproxima, vem para a igreja, começa a se relacionar, e os irmãos não a vê como bênção, vê como ameaça. E acaba fazendo com que essa pessoa se afaste, ou essa pessoa desanime, ou essa pessoa nunca mais volte. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram, não se sentiram acolhidas e nunca mais voltaram. Mas foram para outros lugares, lugares que não são da vontade de Deus, e foram, sim, muito bem abraçados, né? Mesmo que sendo levados para um caminho de ilusão, para um caminho de morte, aparentemente pareceu caminho de vida. Porque aonde era o caminho de vida, não foi bem aceito. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos olhos, com os nossos julgamentos, nossos achismos, porque a palavra de Deus é muito clara a respeito da unidade. A unidade nos fala a respeito de amar, de servir, de honrar uns aos outros, suportar. Sabe o que é suportar? Honrar, amar, suportar, instruir, aconselhar. Porque o amor, ele passa por isso, pelo conselho, né? O direcionar, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, qual caminho seguir, qual direção ir, qual ministério vou entrar, qual ministério vou fazer parte, como orar, como jejuar, como fazer parte desse ministério. Nós temos que ser a direção dessas pessoas que estão chegando. E não julgar, não condenar. O mundo já tem esse papel, já faz esse papel de condenar as pessoas. Que nós sejamos luz na vida dos outros, principalmente quando eles chegam até a nós. Eles vieram atraídos por Jesus. E quem é a referência de Jesus na Terra? Somos nós que já fomos salvos. Então que nós possamos ser luz na vida desses que estão se aproximando, né? Quantas pessoas têm vivido essa desilusão? E acabam se perdendo, indo embora e se envolvendo com outras pessoas que não são propósito de Deus. É interessante que também na unidade há também a hospitalidade. E poucos também têm esse dom, não é? De hospedar as pessoas, de abraçar as pessoas, de levar as pessoas para a sua casa, cuidar dessas pessoas. Também perdoar, não levar em conta, porque se nós formos procurar perfeição, você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque tanto é que nós podemos até escrever também, assim, naquelas blusas que eu gosto. Estamos em construção. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos em busca de caminharmos para a perfeição, de buscar o Senhor cada dia a mais. E é tão interessante também que para isso também nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Como Jesus lavou ali, eu acho maravilhoso. Ele pegou a toalha, colocou e foi lavando os pés uns dos outros, nos ensinando. Isso é se humilhar, é humilhar, aprender a humildade, na verdade. Você está pronto para lavar os pés dos seus irmãos? Nós precisamos de ouvir seu irmão, de perdoar seus irmãos. Nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Isso faz parte também da unidade. Porque se nós aprendermos a perdoar, nós vamos aprender a amar aquele irmão. E suportar, carregar a carga uns dos outros. Orar uns pelos outros. Não condenando. O Senhor tem me ensinado tanto a não julgar, porque cada um sabe da sua dor. Cada um sabe aonde que está doendo. Cada um sabe o que está vivendo. E nós não sabemos, mas só o Eterno sabe que Ele é onisciente e onipresente. Nós precisamos levar então a carga uns dos outros. E você falando sobre carga, eu estava aqui pensando. Há uma semana eu conversei com uma pessoa a respeito de servir a igreja, servir os irmãos. E essa pessoa estava decepcionada, porque é uma pessoa que se dá muito no ministério, ajuda, cuida. E ela passou por uma situação e diante da situação ninguém ajudou. Nossa. Ontem eu estava com uma pessoa, já há anos servindo na igreja. E essa pessoa ficou bem decepcionada com um filho que adoeceu. E essa pessoa, ela e a família inteira trabalham na diaconia. E assim, o filho adoeceu e ninguém procurou. E muitas vezes nós sabemos que a pessoa está passando por uma situação difícil, mas nós não temos tempo. Nós estamos trabalhando. Nós estamos chegando cedo para abrir a porta da igreja, mas não estamos chegando cedo para socorrer um irmão doente. Nós estamos chegando cedo para estar diante de um altar e das multidões, mas não estamos chegando cedo antes de um suicídio, antes de um pedido de socorro. Então, muito cuidado com essa falta de sabedoria, de sensibilidade. Levar as cargas uns dos outros é você se sensibilizar pela dor do seu irmão. É você chegar na igreja e ficar lá atrás esperando para que todos os irmãos cheguem e você observe. Meu irmão fulano não veio. Minha irmã não veio hoje. Chama o pastor ou se você já tem essa direção, ligue para essa pessoa, procure saber. Uma pessoa ativa na igreja, muitas vezes quando ela some, não é preguiça, não é desânimo, não é esfriou na fé. Muitas vezes ela está passando por uma luta. E qual que é o pensamento? O primeiro pensamento que o diabo coloca na cabeça das pessoas, não vou ligar para incomodar. É verdade. Ah não, fulano já tem muitas atividades, então eu não vou incomodar. E a pessoa vai ficando sozinha, vai ficando longe da palavra, longe da presença, longe da unidade da igreja. Então ela se perde. O sofrimento é muito maior. Então que você, que eu, que nós sejamos essas pessoas sensíveis aos nossos irmãos. Nós temos algumas pessoas que nós temos mais afinidade, mas afinidade não é panelinha. Afinidade é relacionamento. Então eu me relaciono com pessoas a mais do que as outras, mas as outras precisam fazer parte da minha vida. A hipocrisia hoje de se pregar essa afinidade, que acaba levando as pessoas a irem embora da igreja. Por quê? Porque existe a panelinha que coloca-se o nome de afinidade e faz com que os outros se sintam excluídos. Isso. E ainda querem fazer com que as outras pessoas engulam que aquilo ali é um relacionamento. Não, isso é um relacionamento doente. É uma dependência emocional, precisa de cura, precisa de libertação. Não adianta você pregar que você é um líder, que você tem afinidade, mas abandona as ovelhas da igreja por causa da sua afinidade. Então muito cuidado com esse nome e você está exercendo um outro tipo de ministério. O seu ministério e não o ministério de Jesus, que é o ministério onde todos são incluídos e não só alguns. Não é isso? Isso mesmo. É tão interessante estar dizendo isso que trouxe também a memória, assim, das pessoas que chegam na igreja e não recebem um abraço. Graças a Deus que a nossa igreja Batista Lagoinha tem as pessoas ali na porta que eu fico admirada, né? Abraçando, oferecendo uma água. Isso é amor, né? Dando as boas-vindas. E eu creio que um abraço na chegada de uma igreja, ter uma recepção calorosa ali faz muita diferença. Nós estamos falando de unidade, de sermos, assim, um com Cristo. Jesus falou, Pai, sejamos um. Amém. Sabe? É tão maravilhoso quando Ele fala isso. Pai, que nós sejamos um. Sabe? Ele em nós. Nós possamos sermos tão um com Ele. A ponto de mostrarmos que nós temos Cristo. De trazer sede àqueles que nos conhecem. De querer estar conosco. De se unir a nós. De estar em comunhão conosco. É maravilhoso quando você encontra com uma pessoa e aquela pessoa não quer nem te deixar. Não vai embora, não. Fica aqui comigo. Tá tão bom a sua companhia. E por falar isso, eu tô com a companhia na minha casa maravilhosa, que é da minha querida tia Maria. Não quero nem deixar ela embora. Ela é uma bênção. Ela transmite Cristo o tempo todo. Isso é maravilhoso quando nós estamos em companhia de pessoas que só falam coisas boas. Mas vem os murmuradores, né? Conforme a motivação do teu coração, chega uns que falam, ó dia, ó céus, nada tá bom. Até isso nós precisamos amar. Onde nós precisamos oferecer os nossos ouvidos, escutar as lamures, pra depois em amor falar, não é assim. Com Cristo no barco tudo vai bem, querido. O Senhor vai tirar você dessa situação que você tá achando que é um caos. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai trazer uma reconstrução na sua vida. Vai começar ali, porque a cura interior é assim, é um processo. É tão bom falar, né, quando nós damos a introdução à cura interior ali na clínica. Eu amo, porque ali nós vamos falando dos itens que a pessoa precisa ser curada. Ali logo, logo elas vão falando, falou tudo comigo. Eu tô precisando de muita cura mesmo. De trazer, então, aquela coisa tão gostosa quanto tá escrito lá em Tiago, né, 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados. E quando nós confessamos, você não vai confessar pra qualquer pessoa, não. Nem isso que eu tô dizendo. Você vai chamar um pastor, um líder, aquela pessoa de confiança. E abra o teu coração, confessa aquilo que tá te incomodando, pra que o peso que estava nas suas costas possa cair por terra e você possa sair dali curada. Benção demais. Glória a Deus. Nós já temos algumas participações aqui. Que benção. Glória a Deus por isso. Nós vamos começar aqui. Graça e paz do Senhor. Gostaria de pedir oração por minha sobrinha Laís, de 17 anos, que está afastada dos caminhos do Senhor. Está influenciada pelas amizades do mundo, por namoros que não são direcionados por Deus. Agradeço e que Deus abençoe muito. Alda, nós vamos orar no final pela sua sobrinha Laís, viu, Alda? No nome de Jesus. Meu nome é Nisse, moro em Palestina, Maranhão. Tive um problema muito sério de saúde, fiquei com sequela. Chama-se Neurite. Sinto muita dor. Peço oração em nome de Jesus. Amém, Nisse. Nós vamos orar por você, viu? E nós cremos que o Senhor há de intervir. Bom dia, orem por mim. Amanhã vou fazer uma cirurgia. Estou muito ansiosa. Nós vamos orar, sim. Sou Ana, estou assistindo o programa. Tem muita angústia. Ana, nós vamos orar por você e não fique só. Busque ajuda, viu? Que essa angústia pode acabar numa depressão, te colocando numa cama. Então, que você busque mesmo ajuda de profissionais. Se você for de BH, vai na clínica, preenche uma ficha, seja atendida, para que haja, sim, uma resposta, né? Muito em breve na sua vida, para que você não fique só. Em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus multiplique as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus. Amo vocês. Que paz de Deus nos dá através dessa palavra. Rosilda. Amém, Rosilda. Deus te abençoe, viu? Amadas irmãs, bom dia. Vocês são mulheres usadas por Deus. Gostaria de ser usada como vocês são. Moro no Pará. Me chamo Maria. Peço oração, pois na igreja onde eu congrego, eu sou obreira. Não tenho unidade entre alguns irmãos. E não estou sabendo lidar com essa situação. Fico muito triste. O que devo fazer? Seja a unidade que Jesus te chamou para ser. Represente essa unidade da forma que Jesus colocou no seu coração. Mesmo que os outros não sejam exemplos, que você seja. Você seja. Você foi chamada para isso. Você tem visto. A palavra de Deus nos instrui que as pessoas iriam mesmo perder esse amor, esmurecer, se corromper. Mas você é a luz que o Senhor chamou para estar aí nessa igreja. Então, represente muito bem. Isso mesmo. Seja essa luz. Conviva com todos. Ame a todos. Sirva a todos. Quem tem que ver. Quem tem que saber do seu coração. Quem tem que aprovar as suas atitudes é o Senhor. Então, porque muitas vezes, quando você é uma pessoa curada e se envolve com todo mundo, se relaciona com todo mundo, também é mal visto pelas pessoas que não vivem essa unidade. Mas que o Senhor te capacite para que você seja um exemplo na sua igreja. Viu? Não desanima, não. O Senhor te chamou para essa guerra aí e Ele conta com você nessa igreja para direcionar as pessoas nessa unidade. Glória a Deus. Oh, é claro. Eu sou a Clotilde de Brasília. E a pastora Flávia sabe quem sou eu. Peço oração para mim e toda a minha família. Claro que eu conheço a minha tia Tita. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa. Nós estamos orando por você todos os dias. E já estamos morrendo de saudade. Doida para ir aí. Só em novembro. Bom dia, meninas. Olha, que elogio. Eu recebo esse negócio de meninas. Eu também. Graça e paz, como é bom e agradável vivermos em união. Já vivi muitas situações difíceis com irmãos. E entendo hoje que preciso aprender a suportar. Porque Deus sempre tem paciência conosco. Beijos, vamos orar pela unidade do corpo. Patrícia Santamaro, Bahia. Amém, Patrícia. Glória a Deus por isso, por essa visão, por esse olhar maduro, né? Que nós temos aqui orar pela igreja. Continuando ser exemplo, né? Com certeza. Mas sempre em oração por essa unidade que o Senhor... Essa agrada o Senhor, né? É interessante esse versículo que ela falou. E agora que eu amo mesmo, né? Ó, como bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Ali ordena o Senhor a bênção. Glória a Deus. Para sempre. Então, maravilhoso que quando nós andamos nessa unidade, vem a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos, é disso mesmo. De sermos abençoados pelo Eterno, né? Ele agrada de tal unidade que desce a bênção. Olha que maravilha. A bênção desce. É como o óleo que vem sobre a barba. A barba de Arão. O óleo do Senhor desce. Que coisa maravilhosa, não é? Então, ali nós vivemos debaixo de uma bênção. Quando há unidade. E lá, graças a Deus, na clínica, nós estamos vivendo em unidade. Nós somos ali facilitadores do Espírito Santo. onde temos deixado o Espírito Santo nos usar. Nós temos dado lugar a esse Espírito Santo para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Quantas curas. Quantos milagres. Esse último grupo que nós fechamos, aí você pergunta, como é esse grupo? A pessoa vai ali, preenche uma ficha. É chamado. Ela mesma vai falar o horário disponível dela. Então, ela vai ser conduzida a um grupo. Onde o grupo é de 10 a 15 mulheres. E a facilitadora começa a ministrar sobre as vidas dessas pessoas. Como eu e a pastora Flávia somos uma dessas facilitadoras também. E eu fechando esse grupo, quer dizer, o último dia do grupo. Nós deveríamos até tirar foto do primeiro dia, quando entra no grupo, quando no final. Porque no primeiro dia, as pessoas chegam ali tão feridas, tão machucadas. No final, elas estão com um sorriso tão maravilhoso. Onde o Senhor entra com a cura e faz coisas maravilhosas. Uma menina mesmo, entrando ali, falando que ela tinha sido abusada, passado pelo estupro. E ela foi ali, saiu daquele cativeiro, saiu daquele lugar de aprisionamento. O que aconteceu com ela hoje? Eu perguntei no último dia. E agora? Como é que está seu coração? Ela falou, eu não conseguia me relacionar. Tenho uma unidade com o meu marido. Da forma que era necessário. Mas hoje nós estamos em lua de mel. Pensa. Oh, Glória. Que maravilha. Amém. Não é lindo? É muito lindo, né? O que Jesus faz. Sim. E falar em unidade, ela abrange todos, né? É isso. Você estava falando assim, nós na clínica vivemos em unidade. Aí eu fiquei pensando, nós repartimos o pão, o feijão, a carne. Nós repartimos é tudo. E somos muito felizes nesse ministério, porque aprendemos. Em primeiro lugar, o que era unidade, né? Isso. E hoje nós podemos falar sobre isso de uma maneira tão segura, que é aonde o Senhor ordena a bênção. Precisa haver mesmo. E a maturidade, né? De aprender a lidar, a conviver com todas as pessoas. Cada um tem seu jeitinho, mas nós temos que amar todos e todos têm que fazer parte, né? Da nossa vida. Então, que nós sejamos mesmo exemplos de pessoas, crentes maduros, né? Que não vivem mais de leitinho, mas que conseguem, sim, alcançar a graça do Senhor através desses relacionamentos. Nós temos um versículo aqui, está lá em Gálatas 3, 28, que fala assim, Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Por que que nós atingimos a unidade? É por Cristo. Não é uma coisa natural. É sobrenatural. Porque se nós fôssemos falar sobre unidade dentro da nossa carnalidade, nós não iríamos viver em unidade com ninguém. Porque a unidade, ela vem de Cristo, é algo sobrenatural. Você amar pessoas que você nem conhece. Ou você começar a se relacionar com pessoas que não são da sua família, do seu meio, e de repente se tornarem família, ou muito mais que isso. Isso vem de Deus, isso vem de Jesus. Através do relacionamento com Ele, nós passamos a ser família dEle. E essa família são de muitos irmãos. Então não ache que a unidade, ela vai ser construída pela força do seu braço. Ela é por Jesus. Por Ele. É Ele quem nos dá esse sobrenatural de nos relacionarmos com os outros como família. E uma das coisas que a gente tem observado, lembra daquele dia da ministração, lá no das destemidas, eu sempre faço essa comparação, essa ministração, de chamar alguém ou de ir até alguém e abraçar e falar a respeito dessa unidade. Muitas pessoas se assustam, né? Ficam impactadas, porque não tem mais esse costume. Estão no meio da família, mas não se relacionam como família. E família você beija, você abraça, você mexe no cabelo, você elogia, você exorta, você corrige. Às vezes até briga. Mas fica tudo bem, porque nós somos família de Deus. Então que você passe a ser essa pessoa que tem esse contato físico, né? Sim, com certeza. Eu pegar na mão, eu abraçar de verdade, eu beijar de verdade. Seja livre, é pra isso que Jesus nos salvou, pra que sejamos livres nele, pra amar os nossos irmãos. E o abraço traz cura, né? Muita. Muita cura. É interessante que eu lembrei agora de um, muito tempo atrás, o pastor Márcio trouxe uma palavra que veio no meu coração agora. Que a igreja, na igreja existe pessoas igual os bichos, tem bichos de toda espécie. Aí ele começou a falar ali da hiena, da girafa, vai falando aí o seu coração alguma coisa agora, né? Do leão. Então quando ele vai falando, a gente vai viajando, né? Nas atitudes, nos comportamentos das pessoas que se relacionam com os animais. Tem cobra, sim, tem tudo em quanto é tipo de bicho. E nós precisamos então fazer o quê? Pedir o Senhor sabedoria. Na hora de exortar, vamos exortar o irmão em amor, sim. Na hora de amar, vamos amar cada um. Porque quando nós chegamos na igreja, gente, nós chegamos tão machucados, tão feridos, trazemos uma história, às vezes até de gerações. Isso mesmo, trazendo as maldições. E aí chegamos na igreja, aceitamos a Cristo. E a transformação é de imediato? Não, é de glória em glória. Então nós precisamos suportar uns aos outros. Existe também aqueles magoados, né? O pastor não olhou pra mim. O pastor nem me viu. Nem me cumprimentou. Não me deu paz o Senhor. Aqueles crentes mimimi mesmo, que estão ali bem bebê, né? Que estão ali precisando chegar a uma maturidade. Buscar uma maturidade em Cristo. Pedir o Senhor a coisas novas. Porque o Senhor está disposto a nos dar coisas novas todo dia, todo momento. Verdade. Não é isso? E tem muitas pessoas que usam algumas frases, né? Pra colocar, sucumbir ali a verdade, que precisa ser curado, que precisa ser uma pessoa madura. Muitas vezes usando até que foi direção de Deus eu me afastar. Isso. Ah, por que você está afastado? Por que você está longe? Por que você saiu do ministério? Não recebi uma direção de Deus. Deus não vai nos tirar do meio, do convívio, da família. Deus não vai nos direcionar a viver só. Porque o Senhor não nos criou pra ser ilha. Ele nos criou pra ser família. Então, quando eu entendo que mesmo passando por situações difíceis, dificuldades, ou problemas de comunicação com alguém, eu preciso estar junto, eu preciso estar no meio, eu preciso resolver, eu preciso ser livre. Então, que você entenda. Deus não vai direcionar pra que possamos ficar sós. Ele sempre vai nos direcionar a estarmos em unidade. Não, e outra coisa. A irmã da cantina não conversa com a moça da secretaria. A da secretaria também não conversa com o outro. Sabe aquela coisa de quebrar relacionamento? Falta de perdão. Uns não tem aquela coisa de perdoar uns aos outros, de aceitar uns aos outros, de amar uns aos outros. Olha, eu me assento ali perto da Joaquina, mas da Joana eu não quero. Ah, aquele lugar é meu. Aí a Joaquina chegou e sentou naquele lugar. Você já ouviram uma história dessa? Porque eu já. Aqui esse lugar é reservado pra mim. Parece que tá escrito ali, meu nome. Né? Você comprou a cadeira da igreja. E quando o outro chega e assenta, você acha ruim. Gente, tem gente de todo quanto é jeito. Mas o que é que Cristo tá falando conosco hoje? Ele quer que nós chegamos numa unidade tal. De amar totalmente o irmão. De aceitar uns aos outros. Levar cargas uns dos outros. Sabe? Orar uns pelos outros. Sentir a dor um dos outros. Compreender uns aos outros. E amar às vezes. Amar a pastora Flávia é facinho. Mas amar aquele que tá me aborrecendo. Aquele que tá trazendo coisas. Que tá entristecendo o meu coração. Tá trazendo ali coisas pra trazer angústia na minha alma. É difícil. Mas com Cristo você consegue. Você tem que ir até Ele e falar, Senhor, me ajuda a amar aquele que está me aborrecendo. Porque Jesus falou pra nós amarmos até os nossos inimigos. Não é fácil. Mas vamos obedecer o que Ele está nos mandando. Vamos viver nessa unidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu tô com algumas perguntas aqui a respeito dos atendimentos na clínica. Então já vou aproveitar. Já vou dar alguns recadinhos, né? Começa hoje. Glória a Deus. Ah, que maravilha. Nossa escola. Nossa última escola de restauração intensiva. Olha que benção. Deste ano. Deste ano. Deste ano. Começa hoje, 14 de outubro. E vai até 10 de dezembro. Olha que maravilha. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Você pode uns 10 minutinhos mais cedo. Dá tempo de fazer. E começar hoje ainda esse curso. Que vai ser uma benção na sua vida. Criamos um novo tempo, né? De restauração e de cura, aprendizado. Se você tem esse sonho aí de ser um ministrante, de ser um facilitador, entre em contato com o ministérioclinicadaalma.com.br para que você tenha mais informações a respeito desse evento. Amém? E nós temos também final do ano, né? Já é agora, novembro. Isso mesmo. O nosso retiro de final de ano. Olha que maravilha. São quatro dias nesse retiro. Dia 14 a 17 de novembro. Quatro dias de restauração. Oh, maravilha. Então, que você já se programe, chame a família, chame as amigas e bora todo mundo para lá, passar quatro dias ali recebendo muito de Deus. Começar um novo ano aí já transformado, cheio de libertação, de cura e que essa cura, através da sua vida, alcance toda a sua casa, viu? Serão dias assim tremendos, né, pastora? Muito. Nós já estamos orando por esses dias, né? Oh, maravilhoso que vai ser, viu? Benção demais. Vai ser um derramar ali do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós temos também os nossos telefones, né, de contato lá da clínica. Se você quiser mais informações, tá aí na telinha, tira uma foto, tique. Isso. Guarde esse número para que você entre em contato conosco. Tá aí o número da recepção, dos eventos, dos agendamentos, para que você saiba mais informações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós já vamos concluir, né, pastora? Olha como é que o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Vamos trazer a conclusão. Amém. Glória a Deus. Você pode trazer. Você vai falar? Vamos sim. A verdade, segundo Deus, dentro da unidade, é que se nós não nos relacionarmos com nossos irmãos, nós não estamos nos relacionando com ele. Então que nós possamos ser pessoas íntegras. Se existe algo que tenha nos separado dos nossos irmãos, que nós sejamos sinceros, que nós venhamos colocar diante de Deus, pedir Deus perdão, pedir os irmãos perdão. conserto, conserto, isso é família. Todos os dias nós estamos, né, suscetíveis a erros. Então que nós possamos ter um coração maleável, quebrantado e consertar, viver em unidade. Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu me relaciono com o Senhor, porque é a vontade dEle. Então que você seja cheio da graça, da misericórdia do Senhor e que nós possamos mesmo verdadeiramente vivermos em unidade, né? Verdadeiramente. Abrace de verdade, beijo de verdade, ore de verdade uns pelos outros. Isso é ser unido em Cristo Jesus. E eu quero falar também um pouco do perdão. Lá em Mateus, né, 18 a 21, fala assim, Pedro chegando perto de Jesus, né, 21, dizendo Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até sete vezes. Aí o Senhor falou, Pedro, não te digo até sete, mas setenta vezes sete. Então nós precisamos sim perdoar uns aos outros. Para você entrar no céu, você tem que estar com esse coração de criança. Perdoando todos que te ofenderam, perdoando todos que ofenderam a você, se consertando com seus irmãos de fato, trazendo um conserto, porque há uma quebra de relacionamento por falta de perdão. Tem pessoas que estão sete anos, dez anos sem conversar um com o outro e eu trago essa palavra que agora, que Deus possa estar falando ao teu coração. Não vale a pena guardar rancor, não vale a pena guardar ressentimentos, não vale a pena. Conserta-te agora, sabe? Procura aqueles que você, que o Espírito Santo está colocando agora no seu coração, liga para eles, passa um WhatsApp, diz para eles que você os ama, que você está perdoando eles, por tudo aquilo que eles fizeram de ruim com você. É um conserto, a unidade começa aí no conserto mesmo, no relacionamento sadio, no relacionamento que Deus agrada. Faça isso. Ah, eu não dou conta sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. É Ele mesmo que nos ajuda mesmo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita a vivermos dessa maneira e eu sei que você vai sair muito abençoado agindo dessa maneira. Eu gostaria agora também de agradecer uma pessoa que tem me abençoado muito, que é a Betinha, me vestindo com esses looks, né, pela loja do qual ela manda seus ternos e suas roupas, que é ali na Del Modas, Rua São Paulo, 437. Vai lá e adquira o seu também. Glória a Deus. Amém, não é isso? Verdade. Quando você fala a respeito de perdão, se o próprio Jesus nos pede, né, essa disposição pra perdoar uns aos outros, é porque Ele próprio já nos perdoou e muitas vezes, né? Amém. Então que nós possamos mesmo perdoar os nossos irmãos e viver a verdadeira coinonia. Que o Senhor te abençoe e que você seja mesmo, todos os dias, viva essa verdade, essa unidade, pra que você seja cheio da bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigada, Deus, pela Sua direção. Obrigada, Deus, porque a Tua Palavra nos instrui a vivermos em família, em unidade. Aleluia. Que nós possamos mesmo, Deus, nos colocar diante do Senhor, nos despide nós mesmos, tirar todas as máscaras, nos arrependermos de não estar vivendo diante da Tua Palavra, verdadeiramente. Deus, no nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos, que enviaram as suas mensagens. Oramos pelaqueles que não conseguiram enviar. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha com a Tua resposta, com a Tua cura, com a Tua restauração, e que todos sejam alcançados, Deus, por essa unidade. Nos faça ser luz, Deus, onde quer que nós estivermos, vivendo verdadeiramente a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terminamos. Verdade. Mas amanhã tem mais. Que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana de bênção, viu? No nome de Jesus. Rejamos-o. Amém. Em Cristo. Rede Super, profetizando vidas. Deus te abençoe vocês. Deus te abençoe. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você. Tchau. 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 Obrigado.